Paixão Jesus 29 O Açoitamento de Jesus Tradução portuguesa de Paixão Jesus 29, 2 minutos Pôncio Pilatos teve Jesus açoitado para salvar sua vida. Na verdade, acho que temos que dizer sim. Sem dúvida, esse era seu objetivo. Como você deve se lembrar, Pilatos não queria crucificar Jesus. Sua esposa o avisará contra esse homem justo. Você não deve machucar esse homem justo. Ela sonhará com isso à noite. De onde veio o sonho de sua esposa? Nós não sabemos. Talvez bons anjos. Eu acho que veio dos bons anjos, mas, do diabo, provavelmente não, porque ele, não sabendo que Jesus era Deus, queria sua morte, pensando que Deus se voltaria loucamente contra a humanidade como ele havia feito. Feita durante o dilúvio. Portanto, ele tenta, abrandar o coração desses fanáticos, o sumo sacerdote do templo, para devolver Jesus ao estado de desonestidade, para que eles tenham misericórdia. Porque o açoitamento romano, deixa a pessoa quebrada e quebrada para sempre. Nós não recuperamos muito. Poucos o deixam e sobrevivem à possível infecção. No filme chamado Paixão por Cristo, de Mel Gibson, o açoitamento é muito exagerado, porque provavelmente Gibson queria expressar o que Cristo sentia ao invés da realidade. No Sudário, vemos que os golpes são moderados em um leque, para que haja a possibilidade de sobreviver. Mas apesar de tudo, é terrível. Os golpes também são contados. Você não pode dar mais que um determinado número. Apesar disso, apesar da grande miséria de Jesus, quebrada em seu ser, a ponto de ele morrer após seis horas na cruz, o que é absolutamente anormal, um homem pode ficar por semanas na cruz. Jesus, os judeus não, não vai desistir, crucifiqui-o. Crucifiqui-o. Podemos ver até onde vai o ódio e esse ódio não é natural. Jesus não fez nada de errado com eles, ele não merece tanta vingança. É aqui que vemos, de fato, quem prisai da tudo isso é Satanás, escondido no coração dos homens. E o próprio Satanás coloca violência contra esse mistério de amor e humildade que Jesus prega, que ele odeia mais do que tudo. E o próprio Satanás coloca violência contra esse mistério de amor e humildade que Jesus prega, que ele odeia mais do que tudo. E o próprio Satanás coloca violência contra esse mistério de amor e humildade que Jesus prega, que ele odeia mais do que tudo.